Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Assembleia Mensal do Consórcio New Holland. Hoje é dia 16 de junho de 2020 e são 19 horas e um minutinho. E tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós do Consórcio New Holland esperamos que todos estejam muito bem, com muita saúde em seus lives, cada um cuidando de si e também cuidando muito do outro também, não é pessoal? Agradecemos muitíssimo também a todos que nos acompanham mais uma vez aqui a nossa transmissão do consórcio. E hoje nós realizaremos os sorteios e conheceremos os contemplados da Assembleia de Junho do Consórcio New Holland. E o agro-brasileiro não pode parar. E é por isso que nós do Consórcio New Holland continuamos a transmitir as lives das Assembleias direto aqui da sede do Consórcio New Holland no Paraná. Ok? Ok, nosso som já está normal. Mas saibam vocês que estamos com uma baita saudade de voltar a viajar e de estar aí pertinho de vocês. E este mês de junho era para estarmos reunidos, sabe onde? Lá em Tocantins, na cidade de Gurupi, na concessionária Grão de Ouro. E perra boa esse Tocantins, né? Muita saudade aí de vocês, um grande abraço a todos aí da Grão de Ouro. Mas o nosso primeiro vídeo da noite não vem do Tocantins, vem de outro lugar. Vamos ver de onde é? Olá, boa noite. Meu nome é Erivaldo Abreu, o gerente comercial do Mutu Máquinas e Implementos Agrícola Limitada, atuando no Maranhão e Piauí e parte do Tocantins há 14 anos no segmento de New Holland de Agricultura. Temos assim o Consórcio New Holland como grande parceiro desde a nossa fundação, porque acreditamos muito no Consórcio, acreditamos bastante nessa modalidade de aquisição de máquinas. Temos assim no Consórcio grande possibilidade de aumentar as nossas vendas e recomendamos a todos também essa grande oportunidade, principalmente no atual momento que nós vivemos. O Consórcio hoje lançando novos grupos, muito interessantes, para novas cartas de crédito. Por essa razão, nós da Mutu Máquinas, vemos nisso uma grande oportunidade de aumentarmos os nossos negócios no segmento de tratores e implementos agrícolas. Uma boa assembleia a todos e uma boa noite. Um abraço especial, então, ao Erivaldo Abreu e para todo o time da Mutu Máquinas, lá do Norte e do Nordeste do Brasil. Uma saudade aí de vocês aí da Mutu, turminha boa. E aproveitem também e mandem um abraço aqui para nós em nosso chat. Eu sei que está todo mundo aí torcendo muito aqui nessa noite, né? Tenho certeza disso. E logo, logo, com certeza, a gente vai estar se vendo em breve. Bem, e eu queria mandar também um abraço especial, uma saudação para todo o time comercial e operacional do Consórcio New Holiday. E vocês sabiam que também o time já está retornando aos poucos aqui para a sede do consórcio? É isso mesmo, só que de forma escalonada, com muita segurança, né? Foram feitas várias adaptações para garantir toda a segurança e saúde de todo o time, né? Para que todos voltem com muita segurança. Então, um bom retorno aí para todos do time do Consórcio New Holiday. Mas vale lembrar que continuamos atendendo em todos os canais para os clientes e parceiros, ok? E estamos transmitindo ao vivo via internet, pelo Facebook e YouTube. Muito obrigada pela audiência de todos. Aproveite para deixar o seu like, mandem sua mensagem, participem com a gente em nosso chat, né? O nosso time de marketing já está online para interagir com vocês, lá no YouTube e no Facebook. E a gente já tem mensagens aí, pessoal da produção, como estamos? Olá, já temos muitas participações. Vamos aproveitar e já mandar um abraço a todos ali. E a Laila Silva, olá, uma excelente assembleia a todos. Obrigada, Laila. O Flávio Araújo, a Jamila Prado, Júlio, César, todos mandando uma boa noite. O Leandro Moreira, o Flávio Foleto, boa noite, boa sorte a todos os amigos. O Wesley Alves, também mandando uma boa noite. Esse é o pessoal do YouTube, né? E no Facebook, vamos ver como é que estamos com as mensagens aqui do Facebook. O Celso Lima, mandando também uma boa noite aqui no Face. Quem mais ali? O Mário Araújo, Leandro Moreira, o Edilson Bento. Olá, Consórcio New Holland, o melhor do Brasil. José Luiz Cepeda, olá, o José participando com a gente também, mandando boa noite. Boa sorte a todos os clientes da Agromax. Quem mais? A Nova Holanda está mandando um abraço aqui para nós também. Eu não achei ali quem está mandando da Nova Holanda. Saí de Vieira, um abraço. Obrigada pela participação. O Leandro Moreira ali, da Módulo Tratores, mandando sorte a todos os clientes. Obrigada, então, pela participação de todos vocês. E já, já a gente volta. Então, continue mandando a sua mensagem que a gente já volta a conversar com vocês, ok? Obrigada pela participação. E quem também vai nos dar um recado sobre as facilidades do Consórcio New Holland é o Cury, lá da Terra Premium, de Rondonópolis, Mato Grosso. Acompanhe. Caro produtor, apesar do cenário complicado, temos uma ótima oportunidade para você. Consórcio Nacional, com garantia de fábrica New Holland. Você tem até 10 anos para pagar menos. Parcelas podem ser mensais, semestrais ou anuais. Menores taxas do mercado. Não existem juros. Não deixe de adquirir o seu equipamento. Terra Premium, sempre com você. Vamos tocando em frente, então, com a nossa transmissão ao vivo. Mas antes de conhecermos os contemplados na noite de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o seguro prestamista, mais um benefício que o Consórcio New Holland traz para todos os clientes. Então, veja no vídeo, então, todas as vantagens e veja como funciona. Você sabe como proteger o seu patrimônio? A partir de agora, os consorciados New Holland têm acesso ao seguro prestamista, que pode quitar o saldo devedor do crédito em caso de morte ou invalidez permanente total do segurado. E são muitos os benefícios. Segurança financeira, continuidade do plano familiar na ausência do segurado, preço competitivo e amparo ao planejamento financeiro pela garantia de quitação do saldo devedor. A adesão é facultativa e muito simples. A cobertura do seguro inclui morte natural ou acidental, a invalidez permanente por acidente e o limite de idade somado ao prazo do plano adquirido é de 75 anos. Bem, e para fechar essa primeira etapa da nossa live, a Paola Fonseca da Fortral também vai participar aqui com a gente por vídeo. Então, acompanhe. A Fortral oferece condições para aquisição de tratores, coletadeiras e implementos para pagamentos em até 10 anos, com uma parcela acessível que pode caber no seu bolso. É o consórcio New Holland, que você adquire aqui na Fortral com o nosso consultor Clayton. Você pode fazer isso sem sair de casa, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Insta. Adquira tratores, coletadeiras e implementos em até 10 anos pelo consórcio, com uma parcela acessível. Muitos dos nossos clientes aqui na empresa já foram contemplados. Aproveite você também esta oportunidade. Consórcio Nacional New Holland. Garantia de fábrica. Garantia de futuro. Que legal! Obrigada, Paola, pela participação. E faça como a Paola e a Fortral. Invista sempre em ações nas mídias sociais. Utilize sempre esses canais para aumentar sua produtividade. E conte sempre com o consórcio para vender cada vez mais. Parabéns! Bem, pessoal, um aviso. Como recebemos muitos vídeos para esta Assembleia, o pessoal está participando bastante. Então, alguns deles serão exibidos na próxima, ok? Mas muito obrigada a todos que enviaram os seus vídeos e participaram aqui com a gente. Continue sempre enviando a sua mensagem, o seu vídeo para a gente, ok? Obrigada! E agora sim, então, nós vamos iniciar o sorteio da Assembleia de Junho do Consórcio New Holland. Nesta noite, nós realizaremos os sorteios em três etapas. Na etapa 1, o grupo é de 300 participantes e faremos o sorteio do grupo 5026. Na etapa 2, os grupos são de 500 participantes e faremos o sorteio dos grupos 5022, 5027 e 5036. E na etapa 3, os grupos são de 998 participantes e faremos o sorteio dos grupos 5024, 5025, 5029 ao 5044. Então, vamos entender como funciona a sistemática do sorteio do Consórcio New Holland. Acompanha no vídeo! Para conhecermos os contemplados da Assembleia de hoje, iremos sortear cinco números, sendo que o quinto número sorteado será considerado o contemplado e os demais serão reservas condicionais na ordem inversa. Cada número sorteado será composto pela extração de três bolinhas numeradas, a centena, a dezena e a unidade. Para este critério de contemplação, para os sorteios das dezenas e das unidades serão colocadas bolinhas numeradas de 0 a 9. Para os sorteios das centenas serão colocadas bolinhas numeradas de 0 até o limite de participantes de cada grupo. Por exemplo, no grupo de 300 participantes, para os sorteios das centenas serão colocadas as bolinhas de números 0, 1 e 2. E a cota de número 300 será representada pelo número 0, 0, 0. Nos grupos de 500 participantes, para o sorteio da centena, serão colocadas as bolinhas de números 0, 1, 2, 3 e 4. E a cota de número 500 será representada, então, pelo número 0, 0, 0. Já no grupo de 998 participantes, para o sorteio da centena serão colocadas as bolinhas de números 0 a 9 e, se saírem os números 0, 0, 0 ou 9, 9, 9, voltam as bolinhas para o globo e sortearemos novamente, porque ambas as cotas não estão participando. No caso de sair um número já sorteado, voltam as bolinhas para o globo e sortearemos novamente, mantendo a ordem do sorteio. Os lances deverão ser ofertados sempre em percentual sobre o valor da categoria. A categoria é o valor do crédito, mais taxa de administração e fundo de reserva. Será considerado o vencedor, aquele que ofertar o maior percentual de lance. E no caso de empate, o quinto número sorteado vale como número chave para o desempate. Vale lembrar que o lance fica condicionado à efetiva arrecadação de cada grupo. Muito bem, então, tudo pronto agora. Vamos, então, dar início à nossa assembleia com o sorteio do grupo 5.026 de 300 participantes. Então, uma boa sorte a todos e vamos ao primeiro número. Primeiro número sorteado, 172. Número 172. Vamos agora ao segundo número. From o segundo número 1. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal Segundo número sorteado, 246 Número 246 Vamos agora então ao terceiro número Lembrando então que esse é o sorteio do grupo 5026 Terceiro número sorteado, 080 Número 80 Vamos agora ao sorteio do quarto número Vamos agora ao terceiro número Quarto número sorteado, 092 Número 92 E agora sim, então vamos ao sorteio do quinto número Para conhecer então os contemplados do grupo 5026 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E o quinto número sorteado O quinto número sorteado é o 027 Número 27 Quinto número sorteado então, 27 Nós já vamos conferir os números sorteados para ver os contemplados então no grupo 5026 Já temos a apuração, então vamos conferir os cinco números Primeiro número 172 Segundo número 246 Terceiro número 80 Quarto número 92 E o quinto número 27 E os contemplados então no grupo 5026 Por sorteio foi a cota 171 Vendida pela Mudum E estaremos liberando duas cotas por lance neste grupo Muito bem, agora nós vamos realizar o sorteio dos grupos 5022 5027 e 5036 São grupos de 500 participantes Então só vou voltar aqui as bolinhas Para o globo completar aqui na centena Com os números 3 e 4 que estão faltando Então prontinho Uma boa sorte a todos e vamos ao primeiro número Primeiro número sorteado Sorteado 292 Número 292 Vamos agora ao sorteio do segundo número Para quem acessou nossas redes sociais Informamos que neste momento estamos realizando o sorteio do grupo 5022 5027 e 5036 Esse é o sorteio então do segundo número E aí Obrigado. 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 Nossa internet oscilou mais um pouquinho, mas estamos dando continuidade então. Nós estamos no sorteio dos grupos 5.022, 5.027 e 5.036. E esse, então, é um sorteio do segundo número, ok? Segundo número sorteado é o 444, número 444. Vamos agora então ao terceiro número. Terceiro número sorteado, 226, número 226. Vamos agora ao quarto número. Quarto número, 022, número 226. E agora sim, então vamos ao sorteio do quinto número, para ver então os contemplados do grupo 5.022, 5.027 e 5.036. Boa sorte então, pessoal. E o quinto número sorteado é o 231, número 231. Quinto número sorteado então, 231. Então nós já estamos fazendo a apuração. Nós já vamos conferir então os cinco números sorteados. Já temos a apuração, então vamos lá. Primeiro número, 299, segundo número 444, terceiro número 226, quarto número 222 e o quinto número 231. E os contemplados então no grupo 5.027. No grupo 5.036, por sorteio foi a cota 292, vendida pela Carpal de Acreuna. E estaremos liberando cinco cotas por lance neste grupo. No grupo 5.036, por sorteio foi a cota 292, vendida pela MS Equipamentos. E estaremos liberando três cotas por lance neste grupo. Muito bem, agora nós vamos realizar então o sorteio dos grupos 5.024, 5.025, 5.029 ao 5.044. São todos de 998 participantes. Só lembrando então que caso saiam os números 000 ou 999, voltam as bolinhas para o globo, porque ambos os números não participam do sorteio, ok? Então vamos lá completar aqui o globo, voltar as bolinhas e completar aqui na centena com o restante das bolinhas. Então nós vamos ter as bolinhas de 0 a 9 aqui na centena também. Prontinho, então uma boa sorte a todos e vamos ao primeiro número. Primeiro número sorteado, 589, número 589. Vamos agora ao sorteio do segundo número. Segundo número, 536, número 536. Vamos agora ao terceiro número. Terceiro número, 526, número 526. Vamos agora então ao quarto número. Vamos agora ao quarto número. Número sorteado, número 778. Número 778. E agora então vamos ao quinto número, para ver então os contemplados dos grupos 5.024, 5.025, 5.029 ao 5.044. Boa sorte, pessoal! Boa sorte, pessoal! Boa sorte, pessoal! Boa sorte, pessoal! E o quinto número sorteado é o 654, número 654. Quinto número, então, 654. Enquanto fazemos a apuração... Enquanto fazemos a apuração, vou aproveitar, então, para dar um comunicado a todos. Conforme determina o contrato de adesão na cláusula 55, informamos que nesta Assembleia, caso não haja o pagamento das parcelas em aberto dos seguintes grupos e cotas, 5.027, cotas 127, 131, 134 e 160, grupo 5.029, cota 821 e grupo 5.032, cota 237, as contemplações com créditos pendentes destas cotas serão canceladas por estarem inadimplentes com três ou mais parcelas. E estes consorciados voltam à condição de não contemplados inadimplentes e os respectivos créditos retornam aos grupos, adicionado dos rendimentos da aplicação financeira. Muito bem, estamos aguardando um pouquinho aqui, enquanto o computador faz a apuração. Temos mais algumas mensagens? Podemos aproveitar aí, pessoal? Nosso pessoal da produção, então, nós vamos aproveitar e ler mais algumas mensagens. Olha lá, Wesley Alves dos Santos, Camila da Casa de Carne Pereira, cliente do consórcio New Holland em Palmeiras de Goiás. Um abraço, então, para vocês aí. Quem manda agora é o Claudimar Batista, da Carpau Tratores, mandando boa sorte, obrigada pela participação. Celso Lima, meu cliente top, olha lá. Wesley Alves dos Santos, Vimar Cabral, vereador em Jandaya, Goiás, também é cliente do consórcio New Holland, olha lá, que bacana. Tiago Barreiros, como sei se minha cota por lance foi contemplada? Já, já a gente vai ter as contemplações, logo mais pode conferir aí no nosso site, tá? Olha lá, não falaram as cotas. Sempre no final de cada sorteio, a gente informa as contemplações, e logo mais também você pode conferir no nosso site, ok? E vamos lá, Reni Costa também mandando um abraço, Tiago Barreiros e o Ronaldo Leite. Obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Olha lá, já temos a apuração, já temos a apuração. Então vamos conferir os cinco números sorteados. Primeiro número, 589. Segundo número, 536. Terceiro número, 526. Quarto número, 778. E o quinto número, 654. E os contemplados, então? No grupo 5024, por sorteio, foi a cota 658, vendida pela CPA Agrofel, e não temos lance neste grupo. No grupo 5025, por sorteio, foi a cota 598, vendida pela Ditrasa, e estaremos liberando seis cotas por lance neste grupo. No grupo 5029, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Reimac, e estaremos liberando doze cotas por lance neste grupo. No grupo 5030, por sorteio, foi a cota 778, vendida pela Tratovel, e estaremos liberando catorze cotas por lance neste grupo. No grupo 5031, por sorteio, foi a cota 591, vendida pela Equagril, e estaremos liberando duas cotas por lance neste grupo. No grupo 5032, por sorteio, foi a cota 589, vendida pela Paraíso, e estaremos liberando doze cotas por lance neste grupo. No grupo 5033, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Palmitrack, e estaremos liberando nove cotas por lance neste grupo. No grupo 5034, no grupo 5034, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Paraíso, e estaremos liberando catorze cotas por lance neste grupo. No grupo 5035, por sorteio, foi a cota 526, vendida pela Paracis, e estaremos liberando oito cotas por lance neste grupo. No grupo 5037, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Mocafor, e estaremos liberando nove cotas por lance no grupo 5037. No grupo 5038, por sorteio, foi a cota 590, vendida pela Agrodivel, e estaremos liberando cinco cotas por lance neste grupo. No grupo 5039, por sorteio, foi a cota 778, vendida pela Lider, e estaremos liberando seis cotas por lance neste grupo. No grupo 5040, por sorteio, foi a cota 589, vendida pela M. Sobral, e estaremos liberando cinco cotas por lance. No grupo 5041, por sorteio, foi a cota 526, vendida pela Grão de Ouro, e estaremos liberando três cotas por lance. No grupo 5042, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Trator Neal, e estaremos liberando cinco cotas por lance. No grupo 5043, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Unapel, e estaremos liberando cinco cotas por lance neste grupo. No grupo 5044, por sorteio, foi a cota 654, vendida pela Ferti Solo, e estaremos liberando quatro cotas por lance. Muito bem, esses então foram os contemplados na noite de hoje. Realizamos nossos sorteios, acho que a gente já leu todas as nossas mensagens agora, pessoal, tem uma última ali do Wesley, que ele mandou mais uma, parabéns a todos que confiam no consórcio New Holland, obrigada Wesley, isso aí, obrigada pela participação de todos que mandaram mensagens nesta noite, e antes de encerrarmos a assembleia desta noite, nós temos um último vídeo, que vem lá de Turvelândia, em Goiás, é de um cliente muito especial, é o Demorio Ferreira Jr. Boa noite, Demorio. Boa noite a vocês, eu gostaria de falar da minha satisfação de ter adquirido uma cota do consórcio New Holland. Eu comprei essa cota no ano passado, ano 2019, na Tecno Show em Rio Verde, no mês de abril, e no mês de janeiro deste ano 2020, minha cota já foi contemplada, e com essa cota, eu tive a oportunidade e o prazer de adquirir essa máquina zero, zero quilômetro, lá da Carpal Tratores, em Acreúma. Consórcio New Holland, neste vocês podem confiar. Que legal, né, pela participação aí, poder contar com a participação de todos vocês. Bem, obrigada por todos que mandaram aqui mensagens, muito obrigada por toda essa interatividade, né, que essa comunicação agora é fundamental nesse momento que a gente está longe, então para a gente ficar um pouquinho perto é sempre bom a gente poder contar aí com vocês, continue sempre mandando então as suas mensagens, interagindo com a gente, ok? Bem, e a nossa assembleia então está chegando ao final, muito obrigada mais uma vez a todos que participaram, a todos que nos acompanharam nessa transmissão. Clientes e parceiros, estamos sempre juntos, continue contando com o consórcio New Holland, um negócio seguro e planejado. Parabéns para todos os contemplados na noite de hoje, e a nossa assembleia está confirmada para o dia 7 de julho. Já estamos no meio do ano, não é? Mas vamos que vamos. Até lá então, fiquem bem, se cuidem, cuidem do outro também, ok? Não esqueçam, uma boa noite a todos e consórcio New Holland, garantia de fábrica e de futuro. Tchau, tchau! Sabe o quanto um equipamento novo é capaz de melhorar o desempenho da sua produção? Essa conquista é o que você precisa para tornar sua lavoura mais produtiva.